Muito bem Dilma, meu amigo Pablo lá da Alemanha Tem um Fiat Tipo também E ele perguntou pra mim como que tira A manivelinha aqui ó Que serve pra poder abrir o vidro traseiro Eu vou ensinar ele Consequentemente eu vou ensinar vocês Como que a gente tira ela sem estragar Música 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 Geralmente a trava ela fica posicionada Desse lado, mas assim, vocês giram A manivela Pra poder procurar o lado Que a travinha vai tá Então nós vamos pegar aqui com cuidado Uma chave de fenda bem fininha Nós vamos introduzir aqui ó O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um clipe Tá? Por que o clipe? Pra gente justamente não estragar Nada Nós vamos pegar o clipe Ou um arame qualquer E nós vamos Fazer esse aqui com ele Na pontinha dele ó A gente dobra Tá? A gente vai fazer um Um ganchinho Tá? Por que que eu preciso de uma chave de fenda fina? Se você tiver algo de plástico é melhor ainda Porque não vai estragar nada aqui O meu já tem essa marquinha Uma amassadinha aqui Mas Tranquilo Então nós vamos pegar uma chavinha aqui ó Com cuidado E nós vamos abrir aqui ó Vamos Olha lá Olha lá, tá vendo uma Uma linguetinha de metal? Agora nós vamos pegar O araminho E nós vamos Peguei ele ó Peguei o Peguei a travinha Nós vamos pegar Um alicate Ó Essa travinha Eu tirei ela Agora é só pegar aqui ó E com cuidado ó Prontinho Ó Ó Ele é frisado Ele tem uns frisos Ó Ele é frisado E aqui dentro dele ó Também é frisado Como que vai colocar isso aqui novamente ó Pega a espuminha Pega a capa Coloca aqui Aí a gente vai pegar esse aqui ó Ó Nós vamos colocar ele aqui Quer ver? Ó Olha lá Ó Ele tem um Um buraquinho De cá E de cá Ó E é essa curvinha aqui ó Essa curvinha E essa outra curvinha Que vai travar Aqui ó Nesse lugar do eixo Então pra colocar de volta A gente Posiciona ela aqui Encaixa ela aqui E empurra ó Se não encaixar Você pode dar uma batidinha Bem de leve aqui ó Quer ver? Encaixou Ó 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